Como será ver Cristo vindo nas nuvens dos céus com seus anjos para os salvos? Será motivo de alegria, olhar para o céu e ver Cristo vindo. Ainda estou num mundo triste, paro pra volta do meu Cristo. Sempre medito na sua palavra, oro a Deus. Meu Senhor e meu Rei. Quando Cristo voltar, eu quero estar com os santos. E juntos vamos dizer ao nosso Deus. És o nosso Deus em quem esperávamos. A sua salvação é nossa alegria. Às vezes eu me sinto fraco, achando que a fé vai me dar. Então a sua voz, do seu Espírito a falar. Quando Cristo voltar, eu quero estar com os santos. É nosso Deus em quem esperávamos. A sua salvação é nossa alegria. És nosso Deus em quem esperávamos. És nosso Deus em quem esperávamos. Nossa alegria. Amém.